De volta ao programa mulher.com neste feriado de 7 de setembro. Nós estamos recebendo aqui no nosso cantinho de bate-papo informação e quanta informação Kátia Haranaka, ela é cirurgia plástica e ela tá falando um pouquinho pra gente sobre causas e curiosidades em relação às estrias e às celulites. No bloco anterior a gente focou mais o assunto celulite, né Kátia? Nós temos até aqui um protótipo, né? Eu queria retomar um pouquinho, então só pra gente explicar pro pessoal de casa. Nossa, nós ingerimos o alimento da boca, nós precisamos de no mínimo 10 segundos com aquele alimento, portanto a mastigação lenta é importante. Manda mensagem pro cérebro. Aí ele vai produzir o suco gástrico. Isso, porque faz o esôfago. Aí quando o alimento, é interessante assim, a gente pode comer de tudo, mas se a gente comer devagar esses 10 segundos, apreciar, porque papilas gustativas de sabor estão na boca. Então, se você vai comer alguma coisa que não é tão saudável, sinta aquilo na boca. Porque se você dá o tempo do seu cérebro produzir o suco gástrico, quando aquilo chegar o seu suco gástrico vai dar conta daquela coisa ruim, vai quebrar, ele é uma proteção e isso vai chegar muito mais suave no nosso intestino. Então, comer rápido é um péssimo hábito. É um péssimo hábito porque você não dá tempo ao cérebro de produzir uma barreira de proteção importantíssima, chamada suco gástrico. E comer rápido, comer errado, alimentos ruins, prejudiciais, pior ainda, porque daí não dá conta o suco gástrico e quando chega no fígado, o fígado pede socorro e aí elimina pela pele, portanto, aquelas deformidades, ondulações que são as celulites como a gente conhece. Aqui a gente tem então a camada, algumas camadas da pele bem ampliadas. Essa é uma pele, epiderme, derme e subcutâneo que é a gordura. A gordura é um depósito de toxinas, substâncias não boas. Quando essas células começam a crescer, essas amarelas começam a crescer, a gente evidencia, porque a pele é bem fininha, ela é evidenciada nas ondulaçõezinhas que são as celulites. Aí ela esticando, a pele esticando tão rápido, porque as pessoas estão comendo muito leite derivados, comendo muito má qualidade, muito rapidamente, a gente precisava comer mais coisa viva, fruta, verdura, eu sei que, mas são coisas que dão vida mesmo, que você deixa uma cenoura ali na geladeira, ela começa a criar broto. Você fala, nossa, isso é vida. Mas a gente, o nosso hábito é tão mais barato e tão mais fácil que a gente parou com tudo e começou a comer os leites derivados cruz. Isso é um grande erro e é uma outra conversa que a gente vai ter. Mas tudo bem. A pele, você engordando rápido, distendendo rápido, a pele vai quebrar. Que são as estrias, que é outro tema da nossa entrevista, que seria isso. O que são estrias? Por que a pele quebra? Então, definindo, estrias são fraturas na pele. É como se a gente pegasse a pele como um ossinho e fosse quebrando. Ele vai quebrando. E essas quebras têm uma cicatrização, é uma quebra, uma rachadura mesmo, que é visível, fica aquela fibrose, aquela linhazinha branca. Qual a diferença da estria branca e da vermelha? A maioria das estrias acontece na região mais frágil da pele. Onde é a região mais frágil, olha, Tati? É onde emerge, onde nascem os vasos sanguíneos. Então, normalmente, a estria quebra, a pele quebra, aonde tem o vaso. Por isso que você olha e fala, nossa, ela está vermelha. De vez em quando, ela quebra no meio. Então, aonde não tem a imersão do vaso. Então, quer dizer, onde fratura mais? Onde é mais frágil. Onde é mais frágil é onde nasce vaso. E a branca, quer dizer, toda estria é a quebra, a fratura da pele. Teve, vai ter sempre. O que acontece é que ela quebra no momento inicial e depois ela vai cicatrizando de fora para dentro. Aí ela fica mais fina. Toda estria tende a ficar mais fina. Ela nasce de uma espessura maior e vai afinando. Mas ela sempre vai ficar com aquela cor de cicatrização. A gente consegue tirar? Não. Iluminar? Não. Melhorar? Você melhora a pele boa, mas você não recupera o que você quebrou. O que quebrou, quebrou. Uma cicatriz. Agora, o importante é isso. Como não quebrar a pele? Como não ter estrias? O primeiro ato é manter a defesa da pele. Aprender a tomar banho, Tati, é algo fundamental que a gente se esquece. Que a pele, ela tem assim, ela tem a glândula que produz sebo, a unidade pílosebácea, onde tem o pelo, tem uma glândula que produz sebo. A gente tem suor. A união do sebo e do suor produz uma camada ácida na nossa pele, que é um pH 5.5. Essa camada ácida promove, protege a nossa pele contra ação de fungos, vírus, bactérias. Promove maciez, elasticidade, a pele, para ela esticar como uma grávida, que engravida, né, ganha seus 15 quilos tranquilamente e não quebra e volta. Quer dizer, camada ácida de pele, união de sebo e suor promove isso, proteção e elasticidade. Quando a gente retira essa camada ácida, a gente fica vulnerável a quebrar, a pegar micose em qualquer areiazinha. Como que a gente faz isso? Como que a gente se mutila? Primeiro, sabonete. Sabonete, se você tem uma ferida, fez uma cirurgia, você lava até cicatrizar. Ou, no máximo, áreas quentes, axilas, genitais e pés. No máximo. Não é para usar sabonete no corpo. Mulheres, como eu disse... Sabonete só nessas áreas? Só nas áreas quentes. O resto é água. A gente não precisa usar. As mais neuróticas, né, que gostam de usar alguma coisa, eu indico usar condicionador de cabelo. Que para a mulher, diferente de homem, a nossa condição de região vaginal, nós temos umidade, calor e pelo. Nós temos essa região com pH 3.5 a 4.5. Outra região ácida. Quer dizer, ácido, suco gástrico, ácido 1.2, pele 4, 5.5 e vagina 3.5, são proteções. Não se retira a proteção do corpo. Então, sabonete, tudo que faz espuma tem uma substância chamada lauril, hétero e sulfato de sódio. Essa espuma que tem no shampoo, no detergente, no homo, na pasta de dente, é espuma. Quando você coloca isso na química do seu sabonete, fica quimicamente impossível um sabonete ser inofensivo. Todos eles estão tensoativos. Quer dizer, eles retiram a sua camada ácida de proteção. Então, por favor, principalmente para bebê, não lave seus bebês com sabonete de bebê. Isso é um pecado que se faz. Se você quiser lavar com alguma coisa, use um condicionador branco, barato, não precisa ser caro e nada com muito cheiro. Mas o melhor é água. Eu tomo banho assim, ensino todos os meus pacientes. Sabonete, no máximo, nas áreas quentes. Os meninos podem usar, né? Porque o menino não tem a região ácida ali. Bucha, no máximo, na planta do pé. Passar bucha no corpo é como se a gente passasse bombril para lustrar um carro. Jamais, jamais, jamais. Banho quente, cinco minutos. Eu sempre digo que a água do mundo está acabando. Banho quente e demorado. Fizeram um teste o seguinte, Tati. Pegaram uma galinha morta, você já viu aquela coisa, como tirar a pena da galinha? É escaldando. Se você quiser tirar a seco, uma galinha morta, você não consegue. Ela é muito dura. Então, você esquenta a água, escalda a galinha, três infundidas ali, ela sai como flocos de algodão. Pegaram uma galinha morta, enfiaram embaixo de um chuveiro, nesse que a gente faz coraçãozinho no box. A 15 minutos se equiparou a três infundidas da galinha na panela penando. Quer dizer, destrói a pele. Então, se você toma um banho assim, sabonete, bucha, banho quente e demorado, eu tenho certeza que você vai sair do banho vermelha e com aquela sensação de comichão, uma coceira. Meu Deus, preciso passar um creminho urgente? O que é isso? Esse comichão, essa vermelhidão, significa que na nossa pele, a gente tem uma célula de proteção. A secura estimula uma célula chamada mastócitos. Os mastócitos estimulados pela secura liberam a substância que ele produz chamada estamina. Estamina da vagilatação. Sabe quando você vai tirar sangue? Ele prende aqui, dá um tapinha no seu braço e funciona. Quer dizer, aquele tapinha, aquele trauma é para dar uma vagilatação, para liberar a estamina. Então, a estamina da vagilatação fica vermelho e dá a coceira. Aí você vai na farmácia, compra o quê? Antistamínicos, remédios contra alergias. Quer dizer, fez o ciclo errado. Usou um sabonete, bucha, banho quente e demorado, tirou camada ácida, estimulou mastócitos, liberou estamina e pegou a micose, teve a estria e a coceira. Ou seja, a gente acha que está fazendo a coisa certa, está fazendo tudo errado, está piorando estria, está piorando celulite. E quanta informação, não minha amiga? Olha, vamos tentar assimilar tudo isso.